Fala, meu povo! Amanhã, dia 17 de janeiro de 2020, estreia a segunda temporada de Sexy Education, uma das séries de maior sucesso da Netflix em 2019, original britânica, com atores novos, que ninguém conhecia, sem ranço nenhum, adaptação de lugar nenhum, uma pessoa acordou um dia com a ideia de fazer a série fez. Gosto de conteúdos originais assim porque surpreendem a gente. A gente não tem nenhuma expectativa sobre aquilo ali e a gente só assiste a série, se apaixona, Netflix renova e tá tudo certo. É o ciclo perfeito que envolve Sexy Education. Antes de começarmos esse vídeo, dois convites especiais para você. Amanhã, dia em que estreia a segunda temporada no catálogo da Netflix, teremos maratona aqui no canal, então se prepare que vai rolar vários vídeos aqui a partir das 5 horas da manhã, que é a hora que estreia por conta do horário de verão, essa segunda temporada então na Netflix. Combinado? Combinado! Outro convite muito especial é acompanhe a gente nas redes sociais esse final de semana e nós estamos indo para a Escola de Magia e Bruxaria do Brasil de novo! E a gente quer mostrar tudo para vocês, tudo que vai rolar lá, então acompanhe a gente no Instagram arroba coxinha nerd que vai ter muito conteúdo maneiro por lá também. Agora, como muitos de vocês pediram no nosso tradicional plantão nerd de todos os dias aqui do canal, vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a primeira temporada de Sexy Education para vocês lembrarem um pouquinho do que rolou lá com os personagens, por mais que essa seja uma série que não tem uma narrativa muito linear, porque cada episódio da primeira temporada fala de um aluno diferente da escola, de uma história diferente, claro que a gente tem ali momentos em que todos os personagens se misturam, a gente tem três protagonistas que meio que carregam essa primeira temporada do início ao fim e eu tô falando de menino Oates, de menino Eric e de menina Maeve, que é o inferno na primeira temporada e que promete causar grandes confusões nessa segunda temporada, não é a sessão da tarde, é Sexy Education. Mas é engraçado, Sexy Education é uma série que ela, quando você começa a assistir a primeira temporada, você tem a sensação de que vai ser mais uma série idiota de adolescentes fazendo idiotices e você fica já, é ok, papo pipa, papo pó, Netflix, blá blá. Só que a série tem muitas reviravoltas e muitos conceitos interessantes que eu acho legal compartilhar com vocês, tanto que já assistiram a primeira temporada, quanto os que ainda não assistiram, que não sentiram vontade de assistir por achar que é uma série adolescente, não é. E digo mais, se você tem crianças e adolescentes na sua família ou se você pretende ser pai ou mãe em algum momento da sua vida, assista Sexy Education porque essa série é uma verdadeira utilidade pública pro mundo. Eu digo e repito que se eu fosse adolescente. Na época de Sexy Education, eu tenho certeza que eu teria muito menos caramiolas na minha cabeça do que eu tive durante a minha adolescência. Porque a série consegue desmistificar todos os conceitos sobre sexualidade no período da adolescência, que é um período, gente, que se ninguém segurar a gente, é a gente que implode a Terceira Guerra Mundial, entendeu? De tantos hormônios, de tantos pensamentos, de tantos quereres, de tantas coisas acontecendo dentro da gente inteiro. Porque eu não tô falando do coração, da cabeça, é inteiro. É dos pés à cabeça, uma bomba relógio prestes a explodir. Então a série é meio que apresentada na primeira temporada pelo Outis, que é um menino de 16 anos, filho de uma terapeuta sexual. E ele traz ali uma vivência dos seus primeiros 16 anos de vida, ouvindo as consultas da mãe com os seus pacientes. Porque ela atende todo mundo em casa. Super tradicional para profissionais de terapeutas, psicólogos, que são autônomos. E aí, ele meio que ficava ouvindo os conselhos da mãe, os conceitos. A mãe, enfim, criou um ambiente muito liberal e permissivo dentro de casa. Então ele tem muitos conhecimentos técnicos do que é verdade e do que é mentira nesse âmbito sexual. E ele acaba conhecendo uma menina que é igual a Margot Robbie, que se chama Maeve. E ela é uma menina que tem uma vida completamente diferente da do Outis. Ele, claro, não tem uma vida tradicional, conservadora, com 30 aspas aqui, porque os pais dele são separados. Mas a Maeve também não tem uma vida convencional, tradicional, conservadora, com mais 30 aspas. aspas. Porque ela vive meio que abandonada pela mãe, que é alcoólatra, ela tem um irmão e ela vive num trailer e ela aprendeu a se virar na vida e tudo mais. E ela é muito boa de negócios. Quando você aprende a se virar na vida, você vira um empreendedor do dia a dia. E ela acaba convencendo o Outis a cobrar para atender os alunos da escola com com conselhos do universo sexual ali da adolescência, porque todo mundo tem muita dúvida, é todo mundo muito zoado, as pessoas irritam a Maeve. E ela fala, vamos ganhar dinheiro com esse povo aí idiota dessa escola que não sabe nem como é que transa, entendeu? E aí o Outis acaba aceitando essa parceria, primeiro porque ele tá apaixonadinho por ela, segundo porque ele realmente tem algo a acrescentar. E no meio dessa história, completando o nosso trio de protagonistas, tem o Eric, que é o amigo homossexual do Outis, que por princípio você pensa, ok, é o personagem homossexual, estereotipado, super afeminado e super divertido, que vai ficar dando principalmente aqueles alívios cômicos da história e tudo mais. Só que não, porque é sex education. E o Eric, ele acaba protagonizando, eu acho que as cenas mais bonitas da primeira temporada, principalmente com relação não a se aceitar, porque ele não precisa disso, eu acho isso muito legal. A série traz a narrativa do universo LGBTQ+, não sei todas as letras de 2020, muda muito o tempo todo e eu não sei, confesso, eu parei no LGBTQ+. Então, pode colocar aqui na descrição todos os termos que vocês quiserem incluir. Mas eles não precisam tratar de uma diferença entre os heterossexuais, os homossexuais e todos os outros tipos de pessoas que tem ali na série. Eles lidam com todo mundo de forma muito uniforme. O Eric, então, ele não precisa se aceitar, mas o pai dele precisa extravasar algumas emoções e eles vivenciam cenas incríveis na primeira temporada, de medo. O pai dele diz que sempre soube, enfim, não existe nada escondido ali naquela casa, mas ele tem muito medo do filho apanhado, do filho sofrer. E isso acaba acontecendo realmente na primeira temporada, ele apanha, ele é enganado, enfim. E é muito bonito a gente ver o acolhimento familiar que ele recebe, porque ele, por si só, não se sente diferente de ninguém. Ele é só um menino comum, tendo suas experiências comuns. Então, isso é muito legal na série, como que eles conseguem nivelar e equilibrar todos os tipos de pessoas, com todos os seus anseios, com todos os seus gostos, sem dar maior destaque para ninguém. Uma curiosidade que eu não sei se vocês sabem, é que essa série foi criada por uma mulher e todos os episódios têm roteiros assinados por mulheres. Eles têm acompanhamento terapêutico, psicológico, durante toda a gravação da série, que é uma série muito complexa de ser entregue realmente. E aí é uma opinião extremamente pessoal minha. Eu acho que o fato da gente ter ali uma sensibilidade de roteiro e de direção e de criação de mulheres faz com que todas as visões de todos os personagens sejam muito mais justas. A gente tem um conceito muito humanizado de sexualidade em sex education. As mulheres, geralmente, elas são empoderadas por si só, quando estão sozinhas na série, mas elas passam por algumas situações dentro da história em que elas se sentem obrigadas a se dobrar ao que a sociedade pede para que elas consigam sobreviver. E é muito legal porque, enfim, você que é menina, está aí do outro lado e já passou pela adolescência como eu, sabe que é exatamente assim. A gente fica muito confuso em quem somos e o que a sociedade quer que a gente seja. E é muito legal que elas retratam isso de uma forma super gentil. Os meninos eu também acho que é um destaque, assim, porque a masculinidade é tratada na série de uma forma muito incrível. Eles não precisam ser estereotipados e machistas para serem masculinos na história. Eu acho isso de uma gentileza, sim, sem tamanho, está tocando o telefone, vai ter barulho de porta abrindo, mas a gente continua a nossa conversa aqui. Eu acho de uma gentileza sem tamanho a forma como essa história é contada e esses personagens masculinos são demonstrados. Porque a masculinidade também é muito difícil na adolescência para os meninos. Existe uma exigência de dominação e de descoberta e de sobreposição dos relacionamentos, de que eles precisam perder a virgindade antes das meninas, eles precisam ter conhecimento de causa antes das meninas, eles precisam dominar a situação e ser a pessoa que convida, a pessoa que intimida. E não é assim, sabe? As coisas podem ser um processo de descobrimento conjunto dentro de um relacionamento. A gente tem algumas discussões sobre fetiche, masturbação, aborto na adolescência, que são temas muito agressivos e tabus, assim, que são há anos questionados pela tradicional família mundial e não só brasileira. A gente tem lugares muito permissivos que têm uma comunicação legal e outros lugares que nem tanto. E eu acho que essa série consegue trazer essa discussão de uma forma muito equilibrada, muito bonita e muito gostosa, assim, de você aprender também, né? Quebrar determinados preconceitos sobre várias coisas. Porque quando sai da sua normalidade, tudo é estranho, né? Quando sai da sua rotina, tudo é esquisito, que tá em volta de você. Então é legal, a gente que é adulto também quebrar vários preconceitos e tabus. Então, pontuando vocês aqui de como terminou a primeira temporada, como os nossos personagens terminaram, o valentão da escola. Foi pra uma escola militar, depois de ter se relacionado com o Eric, ter se descoberto ali gay, ter se revelado gay, porque dificilmente ele não sabia antes disso. O Eric tá super bem com ele mesmo. Teve um relacionamento com o valentão da escola, que sempre fazia bullying com ele. E provou ali os termos de que quando uma pessoa implica demais é porque tem um negocinho por trás daquilo ali que ele falava tanto. O Out está namorando com a Ola, que é a filha do namorado da mãe dele. Então, é um relacionamento meio confuso, que terminou ali na primeira temporada. Mas eu tenho certeza que agora na segunda a gente vai ver muito aí desses relacionamentos acontecendo e se desenvolvendo. Mave se descobriu apaixonada pelo Outis, mas aí ele já tava beijando a Ola, então ela não falou nada pra ele. Vamos ver aí se a gente tem Margot Robbie se dando bem na adolescência na segunda temporada. E a ex-namorada do valentão que se descobriu gay, agora, depois de tantos anos num relacionamento abusivo, sendo submissa, talvez ela tenha um espacinho aí pra se descobrir como mulher, como dona da vida dela e tudo mais. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Como eu falei, não é uma série normal. Não existe um resumo de narrativa normal pra Sex Education, porque cada episódio é uma história diferente. Mas eu tenho certeza que você vai gostar se você ainda não assistiu e que você vai também ficar muito ansioso essa noite, porque amanhã estreia a segunda temporada e todos queremos assistir. Comenta aqui embaixo o que você mais curte em Sex Education, qual é o seu personagem favorito e não esquece, amanhã, 5 da manhã, já sai o primeiro vídeo de Sex Education, segunda temporada aqui no canal. Beijos e até a próxima, tchau!